Elze! Elze! O vovô achou a barraca! Vamos montar o acampamento! Onde está? Tá ali! Com o vovô! Oh, na minha época, eu e essa barraca tivemos bons momentos! Vovô, como faz pra unir isso? Oh, é assim! Depois, precisamos de um para ajeitar a parte de cima! Muito bem! Segure firme enquanto eu... Oh! Oh! Opa! Minha nossa! Não é tão fácil quanto eu lembrava! Isso! Agora nós levantamos! Ah, fazer isso me levou de volta no tempo! Eu me lembro de quando eu acampei na África Misteriosa! África? Quando? Oh, já faz muito, muito tempo! Eu fui a uma expedição bem no meio da selva com esta mesma barraca! E uma noite, eu me vi cercado por animais selvagens ferozes! Que tipo de animais selvagens, vovô? Oh, pois é! Do tipo de sempre! Grande e feroz com dentes assim! Uaah! E aí? O que aconteceu? Oh! Eles me devoraram com bota e tudo! Ah, vovô! Não, é claro que não! O que vocês têm que se lembrar sobre animais selvagens... É que geralmente eles têm medo de vocês como vocês têm deles! Então, quando eles me cercaram... Eu resolvi dar um susto neles... Assim! É assim que lidamos com animais selvagens! Oba! Agora vamos acampar! Vovô! Pronto! Isso é o que eu chamo de barraca! Parece ótima! Essa não! Nós esquecemos uma coisa! Hã? Mantimentos! Não será um acampamento adequado sem alguma coisa para comer? Você tem toda razão! Faremos o seguinte, vocês se ajeitam que eu vou pegar todos os mantimentos! Obrigado, vovô! Oh, e não se esqueçam de ficar de olho nos animais selvagens! Tudo bem! Temos que ser muito cuidadosos quando acampamos! Su, o que está fazendo? Eu estou praticando! Praticando o quê? É alpinismo! Eu decidi que vou ser alpinista quando crescer! Eu achei que ia ser astronauta! Isso foi ontem! E antes de ontem, você queria ser motorista de caminhão! Não quero mais! Nós alpinistas temos que lutar quando subimos as montanhas contra o frio e os ventos das nevascas! Ah, não está frio! Está um belo dia! É, mas... Enfim, não tem montanhas por aqui! Um dia poderá ter! Tchau, Zu! Tchau, Elze! Até amanhã! Olá, Zu! O dia foi bom na escola? Acho que sim! Está com algum problema? Como eu vou poder ser alpinista quando eu crescer se não tem nenhuma montanha por aqui para eu escalar? Eu pensei que quisesse ser astronauta! Não quero mais! Agora eu quero ser alpinista! Eu acho que eu vou poder ser alpinista! Eu acho que eu vou poder ser alpinista! Uhum! Sabe? Quando eu era um pouco mais jovem, eu também costumava escalar! Uma ou duas colinas! E não muito grandes! E uma montanha! É mesmo? Onde? Oh, aqui e ali! Eu cheguei ao topo de algumas montanhas! E uma vez eu vi o abominável Homem das Neves! Nossa! Quem é o abominável Homem das Neves, vovô? Ora, eles são muito raros e vivem nas montanhas do Ibalaia! É onde fica o Monte Everest? Isso mesmo! E eles são grandes, com pelos brancos pelo corpo e parecem um pouco com um ser humano bem alto! Nossa! Que pena, mas eu acho que eu não vou ver um... Bom, eu não sei! Então teremos que ficar de olhos abertos! O quê? Nós vamos fazer alpinismo? Vamos! Na parte mais alta da casa! Vamos nos preparar! Vamos precisar de um bom equipamento para escalar! Onde foi que eu coloquei? Oi! Puxa vida! Uma bandeira! Vamos colocar isto no topo da montanha! Aí todos vão saber que fomos os primeiros a chegar lá! Nossa! Vamos precisar disso! E de corda! Alpinistas têm que se amarrar uns aos outros, caso um deles caia! O alpinismo é um negócio muito perigoso! Eu sei! E podemos ver o abominável Homem das Neves! Desculpa, Pock! Aqui está o seu jornal, vovô! Oh, obrigado, Su! Vovô, por que você recebe jornal todos os dias? Bom, a cada dia é diferente! Eles contam tudo o que aconteceu no dia anterior! Como quem ganhou no futebol e o que está acontecendo no mundo! E como que eles sabem? Tem gente que trabalha para o jornal! São os repórteres! Eles saem à procura de histórias interessantes que eles escrevem e são impressas em papel! Olha, como esta aqui! Barker enfrenta os ladrões! Esse é o título! Algumas palavras para você querer continuar lendo! Ah! Ladrões invadiram o Museu Municipal ontem à noite, mas a moradora local, Sra. Primrose Smedley, estava passeando com seu cão, o Barker, quando os ladrões saíram do museu com um quadro valioso. Barker estava a postos para impedir que eles escapassem até a polícia chegar e prender os criminosos. Sem o Barker, disse o Sr. Anwin, o curador do museu, o museu teria perdido uma obra de arte inestimável, mas o corajoso Barker salvou o dia. Nossa! Muito bem, Barker! É! E há outras histórias como essa no jornal. Mas é claro que a história mais importante vai para a primeira página. Ei! Eu acho que eu quero ser um... Como é que você falou mesmo? Repórter! É, um repórter! Eu gostaria de ser isso quando eu crescer. Bom, você precisa esperar. Você só precisa de um caderno e lápis. Você pode escrever o seu próprio jornal hoje. É, é claro! O Diário Zoo! Brilhante! Ô, Zoo! Antes de começar o seu jornal, você podia levar essas luvas que eu fiz para a pizza? Tá bom, vovó! Assim que eu tiver o meu caderno de repórter! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!